Sou Paranaense, joguei no Paraná por muitos anos e depois acabei me mudando para Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Hoje estou feliz aqui no Pós-Cataratos e feliz no crescimento do projeto e que dure para muito tempo e que seja um projeto melhor. Sobre a minha ex-equipe, que é Carlos Barbosa, tive um ano muito gratificante, 2015, onde a gente foi campeão de tudo lá. Ganhamos o galchão, ganhamos a Liga Nacional. Sou muito grato à equipe por ter me proporcionado momentos tão felizes, só que hoje estou como adversário. Espero fazer uma grande partida lá para relembrar os bons momentos e que seja um grande jogo. Já aproveitando, convidando vocês para domingo às 11 da manhã pela Esporte TV, Carlos Barbosa e Pós-Cataratos. Beleza? Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.